O Neiros lançou, então nesse vídeo a gente vai pegar aqui as primeiras gameplays que eu consegui encontrar do Neiros Lembrando que nesse vídeo, quando tu grava nele, a boca ainda não tá legal, então vou falar um pouquinho abaixo Mas o intuito aqui é que vocês avaliarem um pouquinho a gameplay do Neiros Até mesmo estamos na semana da Pandora, pra você ver se vai rapar o Neiros ou vai rapar mais a Pandora Então, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e bora! Então aqui já assim, tá muito fácil ver gameplay do Neiros, tá? Eu já peguei algumas aqui que ele aparece mais vezes e esquipei as que ele tá muito falhando Tipo, só picolé, o Neiros picolé não rola, né? Você não vê ele causando dano, a galera desistiu na rodada 1 Esses aí eu vou esquipar essas gameplays, beleza? Então aqui ele silenciou o Alone, tá certo? Mas também ele tem um dano altíssimo, né? Mesmo pra esse skill dele de cancelar dano, lembrando que ele começa como controle e depois que ele vira DPS, tá galera? Tá muito bonito esse skin dele, cara? Eu achei a skin dele muito bonita Nossa, tem comentários E pena onde é que ele veio e não vira carta Aí ele tá com duas almas já, né? Aí o Alone, lembrando que o cancelamento de dano é por duas rodadas, tá? Então o Alone na rodada 3 ele já vai poder utilizar o dano normal dele, tá certo? Aqui ele deu ataque no Thanatos Eu acho que o Thanatos, o ataque em área do Thanatos, tá ativando o contra-ataque Se isso for mesmo verdade, o Neiros, ele vai dar o ataque em área na rodada 2, tá? Porque é impossível o Thanatos não ficar dando o ataque em área, só se for exilado Como ele já deu ataque em área, eu acho que ele não dá outro, né? Mas ele já vai poder, aqui ó, deu ataque Olha, olha o cara, olha como que ficou ele, velho Thanatos obterado Esses dois aqui, também, porque tá com o Shiryu, né? Lembrando que, deixa eu ver aqui quem tá aí embaixo E a Sasha, né? A Sasha ainda reduz o dano em 15% do time Então, mesmo que o dano seja anulado, os efeitos passivos ainda continuam, né? Então, igual a simbiose aqui do Alone tá ativando, por exemplo Se eu sei lá, o dano do Shiryu, ele ainda continua ativando o Shield, né? Aí reviveu ali Eu só não entendi aqui É que ele reviveu o Neiros, mas o Neiros não jogou Achei estranho É, ele reviveu o Neiros Agora até eu tô na dúvida A Pandora reviveu outro personagem Agora tô na dúvida Tem uma replay aqui Que Pandora vai revive o Neiros Ah, e a Sasha, como ela reduz 5% do dano Nem o Anônimo tá conseguindo tancar, né? O Cano de Gêmeos Está aparecendo muito Muito aqui também, tá? Visibilidade no O Neiros também A galera está usando muito Então aqui O dano do Oneros, né? 38% Olha só O Cano até que bateu bem, hein? Até que o Cano bateu bem aqui Aqui já é uma batalha de dois times de Oneros, né? Dá pra ver ele sem skin aqui também Até mesmo pra vocês verem Mais uma build Duas, né? Na verdade, duas Como eu falei pra vocês Cano, ó Aparecendo muito Ele acelerou o Oneros Então ele já cancelou o dano ali De alguém Um combi, mas um combi de Defteros, né? Ah, ele cancelou outro Oneros O Oneros é que é outro Oneros, né? É muito bom Ali ele já ativou ali na Sasha Também Então no início da rodada 2, cara Ele já vai Como se diz Já dá o seu ataque em área, tá? Lembrando que o time de baixo Tem redução de dano da Sasha, beleza? O time de cima faz muita diferença O Oneros está cancelado Ah, e como a Sasha deu o contra-ataque Nossa, é mesmo, hein? A Sasha vai acelerar demais o Oneros Porque o contra-ataque é assistência Então, quem a Sasha atacar Ele vai dar o contra-ataque E ativar uma alma Nossa, vai ficar muito top isso Olha o ataque em área, hein? Já na rodada 2 Não causou muito dano Eu não sei que cosmo Que ele está usando aqui Lembrando que o Oneros de cima Ele está com a velocidade Defteros, né? Ele sempre vai jogar primeiro Ah, é o dano cancelado, né? Depois Ele vai dar ataque em área ainda Olha lá Ele acertou o Oneros Mas o dano acho que foi baixo Sei lá Baixo porque não tirou nenhum shield, né? Beleza, agora já vai o Oneros cancelado, né? Aqui dá até para usar o skill 2 dele, né? Que gera shield e tal Acho que o dano foi baixo Eu não entendi, né? A gente acabou de ver uma outra gameplay O dano estava bem melhor Aqui ele colocou o Misopro Menino, né? Da Sasha aqui no Oneros Como dura somente duas rodadas Agora, o Oneros de baixo Deixa eu ver Ele ainda está, né? Acho que ele reativou Não sei se ele usou o skill De custo 2 agora Se eu não me engano É o skill de custo 2 Ele reativa o O anula dano, tá? Talvez seja por isso Que o dano não foi tão alto Porque as animações Para mim Eu ainda não percebi A diferença das animações O Cano, né? Monstral agora Agora ele Dá 5 ataques muito rápido, né? Olha só Rodada 3 Ó, cancelado Né? Deep demais Agora o dano foi cabuloso Eu acho que ele deu o kill em todo mundo Não tenho certeza Olha o dano aqui dele, ó Ele foi 66% Né? Do time do Depteros Ele causou mais dano que o Cano, né? Eu acho que ele deu o kill No final Por isso que ele está com uma margem Muito alta aqui De dano O outro foi cancelado o tempo todo, né? Dano pifo Ah, essa aqui Que é a da Pandora Aproveita esse momento, galera Para deixar o cara moral Com like Inscrição Se você está ligado, né? Se possível Compartilhar também Então vamos lá Tem mais essa gameplay Vocês vão reparar Que a Pandora vai viver ele Ele não vai atacar Eu não sei se a Pandora Do cara Não está no level 3 Acho Meio estranho, né? Esse aqui é o top 10 Do servidor 1 Do chinês Ele atacou O Oneiros atacou ela, velho Ele acertou o Oneiros aqui? Nem conseguiu prestar atenção Deu um zoom estranho ali Mas o bom que acelerou o Oneiros O ruim é Que marcou a Sasha, né? O Oneiros com o Shiryu Divina Top também, viu? O Oneiros com o Shiryu Divina Aí o cara, né, pifo? Que é um cudo demais Ele era no lower fail Então, time de baixo Só tem a None Lembrando que ele já ativou Os dois anulam dano Então na rodada 2 Ele não consegue anular Mais dano de ninguém, tá? Ele já está mostrando ali, ó Ele já deu ataque em arco Com contra-ataque, tá? A Sasha virou lenda O Fio virou lenda Detalhe Detalhe Ele ainda vai poder dar Outro ataque em arco Só que o cara gastou aqui As energias com o Cannon Mas se acontecer dele dar Dois contra-ataques assim Antes da segunda vez dele Na rodada 2, né? Ele vai dar o contra-ataque E ficar transformado E já dá o ataque em arco Aí chegou a vez dele E dá o ataque em arco de novo Vem roubar Só que aqui ele virou lenda Pandora revive Ah, não Eu acho que ele deve ter Atacado alguém Eu acho Eu não tinha energia Pra jogar também Fazer alguma coisa Só que deu aquele zoom Aí eu não sei se ele atacou Mas acho que ele atacou Ele deve ter dado Ataque básico Virou lenda Ali a gente Tocou o PD reduzido E tal Virou pó também E aqui O time vai ganhar Sem o Nero Então galera O que eu achei do Nero Muito, muito da hora Vocês veem a importância Da skill 4 dele Tá no level máximo Porque ele vai Evoluir, né? Pra sua forma final E já vai dar o ataque em arco Se não tiver a última skill Ele não vai dar o ataque em arco Isso aí é um Complicador, né? Então é uma necessidade aí Muito importante Ele vai ficar muito mais ofensivo E realmente A skill 3 dele Parece que vai ser interessante Opa, né? Não sei até que level Vai ser interessante Pra ele dar o contra-ataque Pra ele dar o contra-ataque Também skill 3 tem probabilidade Pra cada level É 20% Começa com 20 Termina com 100 Level 5, beleza? E aí que é o lance, né? Vai querer gastar 60 lbs no Nero Então No momento Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Infelizmente Eu não estou conseguindo Falar muito aí nos vídeos Mas Comenta aí O que você achou Do Nero E nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend